Seguimos te mostrando como anda o mercado de desenvolvimento de jogos eletrônicos aqui no Rio Grande do Sul, nesse radar especial. Agora tu conhece a Rockhead, uma empresa desenvolvedora de jogos para várias plataformas, onde os sócios são alguns dos pioneiros no Rio Grande do Sul neste mercado e também na formação acadêmica de profissionais para essa área. Nada mais comum hoje em dia do que jogar um game, seja no computador, no celular ou no tablet. Mais do que algo corriqueiro, os jogos eletrônicos se tornaram uma nova e poderosa mídia. Mas como esse mercado em ascensão está se estruturando e trabalhando com os novos modelos de negócio? Bom, a gurizada da Rockhead é uma dessas novas empresas de desenvolvimento de jogos. O cenário é novo, mas os dois sócios são alguns dos pioneiros nesse ramo aqui no Rio Grande do Sul. O que mais mudou dos últimos anos para cá foi a explosão, no termos do número de plataformas que existem à disposição para desenvolver. E como essas plataformas alcançam um número muito maior de pessoas que alcançavam em épocas anteriores. Ao mesmo tempo, a competição também, a quantidade de desenvolvedores é muito maior. A pessoa tem tanta alternativa hoje em dia que o jogo acaba disputando o tempo da pessoa. Então, com outras mídias até, por que a pessoa vai jogar ao invés de assistir TV ou coisas assim? E o jogo está sempre presente, o cara tem um celular no bolso que pode jogar. Os jogos, alguns, têm conectividade também com redes sociais, por exemplo. Então, além de divulgar a marca para o jogador, tem mecânicas sociais que podem até divulgar para os amigos do jogador via redes sociais. Então, algumas marcas até veem a possibilidade de usar essa mídia como um meio interessante de divulgar o conteúdo deles. Hoje a gente tenta criar os nossos próprios produtos e colocar a gente mesmo à venda. E durante esse processo a gente está descobrindo quais são os novos desafios que todos os desenvolvedores estão enfrentando. E a gente também é procurado por empresas que querem fazer exatamente o que o Christian tinha dito, de querem fixar uma marca, querem agregar um jogo a uma marca, uma experiência de jogo, para ajudar a divulgar o seu produto. A Rockhead já desenvolveu jogos para console, celular e para tablets. Trabalhar com diferentes plataformas já é um desafio, mas existem outros tantos. E com certeza, o maior deles é viabilizar financeiramente uma empresa desenvolvedora de jogos. E um dos desafios que a gente encontra hoje em dia é que, antigamente, bastava que tu fizesse um jogo bom, para que ele conseguisse a sua visibilidade no mercado. E hoje em dia, só isso não basta. Tu precisa cuidar de questões de como eu vou fazer o meu jogo aparecer entre tantos outros, entre tantas opções que existem para as pessoas. Uma forma de analisar também, na hora de criar um jogo, é em que situação o jogador vai estar enquanto estiver jogando. Então, tem aquele jogador que vai sentar na frente da televisão e vai despender de horas jogando um jogo que a gente chama de AAA, tipo Call of Duty e tudo mais. Tem um cara que vai jogar no computador, tem outro que vai jogar no tablet, tem um que vai jogar na sala de espera. Então, vendo nessa situação de jogador, a gente consegue criar um jogo mais adaptável. Por exemplo, o Master of Worlds que a gente fez, um jogo casual, que a jogabilidade dele tem dois minutos. Então, o cara está numa sala de espera, ele joga só aquele tempinho que ele tem e está ali a diversão do cara. Então, tem essa possibilidade de explorar os momentos do jogador também, hoje em dia, com esse desenvolvimento de jogos. O Master of Worlds é completamente gratuito para o jogador. O jogador pode baixar o jogo, sair jogando, não tem que pagar absolutamente nada para isso. A gente tira, o produto se paga no momento em que a gente usa um espaço da tela do jogo para exibir uma pequena propaganda para o jogador. É de uma rede de propagandas que vem, ou seja, os anúncios que a gente faz ali dentro é o que paga os custos de desenvolvimento do jogo para a gente, para o jogador é gratuito. E existem outras formas de fazer isso. Tem alguns jogos, por exemplo, que a pessoa não paga nada para jogar e nem vai ver anúncios dentro do jogo, mas o jogo oferece para a pessoa itens ou objetos dentro do jogo que a pessoa pode utilizar desde que ela pague para adquirir eles. Ou seja, o jogo está vendendo mercadorias virtuais para o jogador dentro dele. Música Fechando essa edição do Radar, não poderíamos deixar de lado a música, é claro. Várias bandas têm suas músicas dentro de games, muita gente tem composto trilhas para jogos e até o visual dos ambientes dos jogos eletrônicos tem influenciado a arte de clipes de bandas. Um dos exemplos mais bacanas disso é o vídeo de Californication do Red Hot Chili Peppers, clipe que encerra o Radar de hoje. Tchau e até a próxima edição do Radar. Fui! Fui!